Olá gente, estamos de volta começando mais uma semana e eu tô aparecendo aqui excepcionalmente na segunda-feira pra contar pra vocês que estão rolando dois cupons de desconto e eu sei que vocês gostam muito de aproveitar quando tem cupom de desconto lá na Amazon. São dois cupons para os amantes de livros físicos e para os que gostam de livros digitais. Vamos lá, um de cada vez. Começando com os livros digitais, você que gosta de ler no Kindle, tem um cupom que é exclusivo pra vocês que assistem esse canal, é Ler Antes 10, do jeito que tá escrito aqui embaixo. Não precisa anotar não, tá aqui embaixo na descrição, é só ir lá, copia, cola, que vai funcionar. Ele vale para uma grande seleção de livros da editora Companhia das Letras. Eu tô com o meu computador aberto aqui. Tem livros, grandes clássicos da literatura desde 1984, Guerra e Paz, O Senhor das Moscas, os livros da Shimamanda, Os Miseráveis nos clássicos da Penguin, O Jogo da Amarelinha do Cortáça, tem o Grande Gatsby. Olha, praticamente assim, os livros que eu já resenhei, a mesma linha de livros clássicos que você costuma ver aqui, quase todos estão no catálogo da Companhia, porque eles também incluem os livros da editora Zahar, né, que agora faz parte do grupo Companhia das Letras, então tem Mulherzinhas, Alice no País das Maravilhas, O Conde de Monte Cristo, Viagem ao Centro da Terra, tudo isso está com 10% de desconto pra você comprar a edição e-book. É só usar esse código aqui que é exclusivo para os leitores que assistem o canal Ler Antes de Morrer. Agora, se você não gosta muito de livros digitais, mas você é aquele cara que é apegado ao papel, também tem um cupom que você pode aproveitar, que é o cupom pra comprar livros que são exclusivos da Amazon. Livros que o lançamento sai na Amazon com exclusividade, por exemplo, todo o catálogo da editora Antofágica, já mostrei aqui muitas vezes, por exemplo, o Alienista, o Na Colônia Penal, que é uma novela do Kafka, que é excepcional. Geralmente, você só conhece essa novela quem faz o curso de Direito. Foi lá que eu conheci, mas todo mundo deveria ler, porque ele é quase tão impactante e importante quanto a Metamorfose, que também faz parte do catálogo da Antofágica. Está tudo isso disponível lá. O cupom é esse que está aparecendo aqui embaixo, exclusivos10. Você compra o Coração das Trevas, com desconto de 10%, ou esse cobiciadíssimo Memórias Póstumas de Brascubas, do Machado de Assis, entre outros. Tem livros da Nova Fronteira, por exemplo, o Box do David Copperfield, do Charles Dickens. Tem o Box da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Obra completa, olha só, tem as três partes aqui, ó, Purgatório, Inferno e Paraíso, que compõem a Divina Comédia de Dante. Também tem livros da editora Pipoca e Nankin, que são de quadrinhos, por exemplo, essa adaptação do Moby Dick, do Herman Melville, feita pelo Chabuté, que é um importante quadrinista francês. Esse daqui ainda está no plástico, porque essa cópia aqui mesmo eu vou separando para sortear para os meus padrinhos lá na nossa página do Facebook. Enfim, mas tem um monte de outras obras da Pipoca e Nankin que também estão disponíveis lá. Também está aqui embaixo na descrição o link para as duas páginas da promoção, assim vocês veem quais são os livros que são elegíveis para usar esses cupons e os cupons também para você copiar e colar. É muito fácil, você coloca, faz a sua compra, quando você tiver já no pagamento, lá no carrinho de compras, vai ter o campo para você preencher, código de desconto, você cola esse código que está aqui embaixo na descrição. Eu já testei, está funcionando, as condições também estão aqui embaixo. E essa é a minha dica de hoje, mas essa semana está super intensa a programação no canal. Amanhã eu volto com resenha, porque não teve resenha na sexta, então vai ter amanhã. Na quarta eu vou fazer uma live para discutir o conto O Rei Peste, do Edgar Allan Poe, dentro da nossa leitura coletiva. Então corra, caso você ainda não tenha conseguido ler. Na sexta também tem vídeo e no sábado tem outra live para discutir outro conto do Edgar Allan Poe, conforme o cronograma do nosso clube de leitura coletiva. É isso, semana intensa. Então eu vejo vocês amanhã. Um beijo e até mais.